Clube 17, fábrica de Mateló DJ Alife Rodrigo, caralho Eu que sabotei, o copo dessa piranha 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 Ela queria que ela desce, travando na vara Ela queria que ela desce, travando na vara E ela já falou, tava engraçando Ela queria que ela desce, travando na vara Ela queria que ela desce, travando na vara Ela queria que ela desce, travando na vara DJ Alife Rodrigo, carai Eu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei, o copo dessa piranha 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 E ela já tá louca, embraçando Ela queira que ela desce, travando na vara Ela queira que ela desce, travando na vara E ela já tá louca, embraçando Ela queira que ela desce, travando na vara Ela queira que ela desce, travando na vara Eu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, tem que ser